O Neymar, na verdade, ele tem dois cabelos. É tão reserva. Um de corte e o outro de cor. É, porque aquele outro corte ele tinha um ver... Eu sumi, que é um pro cabelo e outro pra aquele negócio que fica badalhão. E está na Resenha Tabajara! É, hoje nossa segunda Resenha Tabajara, Hubert, Cláudio Manuel, aqui Hélio de la Penha, Beto Silva e Marcelo Madureira. Vamos analisar primeiro o jogo que acabou de acabar, que foi Costa Rica e Brasil, né? Brasil e Costa Rica. Sufoco, sufoco total. Os destaques... Alguém acertou? Alguém acertou o bolão? Não, ninguém acertou. Nem aqui, nem o Tite, nem ninguém... Eu não fiz bolão. Não, aqui nós fizemos. Nós fizemos o bolão. Eu falei que ia ser dois a um... Eu falei três a um, ganhei pelo menos na diferença. Na diferença você ganhou. Não, os destaques pra mim, eu acho que o Neymar teve dois destaques grandes. Mostrou a evolução do penteado, que é muito menos escroto que o primeiro. Não sentiu a meia. Ele também rasgou de novo. É por isso que eu falava. Estou muito preocupado. A meia é uma bosta. Dois jogos, duas meias furadas, eu acho que a CBF tem que repensar o fornecedor. Eu acho. Você, por exemplo, chegar no final da Copa do Mundo, imagina se rasga o short do Neymar. Entendeu? A bosta bunda do Neymar. Eu acho que é complicado. E continua o time com o C. Continuou no centro. Essa estava ali. E o Petkovic falou que Sérvia se escreve com aquele C cirílico. C cirílico. Você continua acreditando em Jesus? Oi, já foi a São Petersburgo. Nem Jesus. Você continua acreditando em Jesus? Nunca acreditei em Jesus. Nunca acreditei. Eu sou judeu. Você era judeu. Você era judeu. Jesus era judeu. Gabi Jesus. Eu sou devoto de Coutinho. Coutinho tá bem. Coutinho tá bem. Coutinho tá bem. Eu acho que a gente já foi bem longe. A gente já foi a São Petersburgo, que é muito longe. Que maldade você teve comigo. Eu acho que o Brasil vai... Classificar é óbvio. Classificar já classificou praticamente. Mas depois segue. Se pegar a Alemanha, né? A Alemanha. A Alemanha e o Brasil. A Alemanha e o Brasil. É o grupo da Alemanha o cruzamento? O primeiro desse grupo pega o segundo do grupo da Alemanha. Ô, rapaz. Você não sabia? Eu não sei. Tá chegando agora, cara? Eu quero saber. A Alemanha é freguesa do Brasil. É. Não assusta. É freguesa. E depois do 1 a 7, que hoje me corrigiram justamente. Eu não vou falar 7 a 1, mas é 1 a 7. Foi em casa. É verdade. Foi em casa? Do 1 a 7? Mas eu tenho dúvida que sem o Davi Luiz... Desfalcado do Davi Luiz, se o Brasil pode... Se a Alemanha tem o mesmo desempenho. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Thiago Silva como capitão. Você foi bem? Foi bem. O Tite acha o seguinte. Capitão é um cara que usa uma faixa que aperta o braço. Só isso. Porque ele muda todo o jogo, cara. Não faz sentido isso. É. Mas ele mexeu bem. Ele botou o Douglas Costa e o jogo melhorou. Cara, eu acho que o Thiago Silva colapsa e o Neymar... Calopsita. Mas não colapsou nessa. Mas tem um histórico. Pra mim é um avesso da América. O histórico tem um é colapso. Não. Três pênaltis em jogo eliminatório de Champions League. Ele botou a mão na bola de nada. Mas aí... Não. É colapso. O Brasil não tem o vídeo. É recusar a bater pênalti. O Brasil não tem o vídeo. É recusar a bater pênalti. O Brasil não tem o vídeo. É recusar a bater pênalti. Tá bom, mas ele é capitão. O braço dele é capitão. Ele é capitão, cara. Cada jogo é um capitão. Jair Bolsonaro é capitão. Jair Bolsonaro é capitão. Jair Bolsonaro é capitão. Eu não gostaria que ele fosse o capitão. Na reserva. Não, não. É da reserva. Mas tá lá. E você já viu o Bolsonaro chorando? Se o Bolsonaro entrasse ali pelo lado direito... Que a gente tá ruim no lado direito. Na direita. Douglas Costa é muito melhor. É muito melhor que o Bolsonaro. Eu vou votar no Douglas Costa. E na esquerda quem vai? Na esquerda. Pelo jeito eu vou. Peninha, o nosso enviado especial à União Soviética. Não, é mais enviado especial do que enviado. Ele envia, não. A gente mandou ele pras clínicas psiquiátricas russas, mas não foi aceito. Não passou. Vocês não mandaram ele direto? Por que vocês não mandaram ele direto pra Sibéria? Não, a gente mandou pra quê? O que ele vai falar aí? Cara, tô aqui em São Pittsburgh, onde o Brasil jogou essa partida monumental, inacreditável contra a costa pobre. Ah, foi contra a costa rica? Ah, bom. Então aí se justifica ainda mais a vitória brasileira. Um futebol rico, estimulante, né? Do adversário, né? Mesmo tendo o goleiro Nabas. Mas o fato é que é o seguinte, cara. Eu queria saber se vocês não acham que o Neymar ganhou a framboesa de ouro, né? Aquele prêmio dado pro pior ator. Eu acho que ele foi péssimo e ele merece esse prêmio. É, eu também acho. Eu acho que o pior que a atuação do Neymar são os trocadilhos do Pelinha. Ele gosta muito costa rica com costa pobre. E o outro lá que ele falou... Nabas. Nabas. Mas agora vem cá, vem cá. Na minha opinião, o Neymar deveria trocar um dos cabeleireiros por um diretor de teatro. A Bruna. Era bom. Só falei no último programa que ele treinou. Ele pode ensaiar com a Bruna. Ele treinou com a... Ele ensaiou com a Bruna. Vocês viram que ele foi bater um córner e botou a mão na virilha? Sentiu a virilha? Eu acho que ensaiou bastante. Naquela da... Presenteiro. Da... 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 Da cadeia. Da camisa. Ah, também. Fez assim. Mas ele ficou com vergonha. Fez assim. Ele perdeu dinheiro. Ele tem patrocínio de um desodorante. Ele foi ver se ele funcionou. Não, eu acho que ele foi xingar e não queria leitura labial. Não, uma hora ele falou. Conte a dito madre lá. Claramente. Conte a dito madre. Ele deu uma xingada. Ele falou. Filha da puta, conte a dito madre. Ele contou. Querido Hélio de la Penha. O Neymar. Só apanha. Obrigado. Um grande abraço aqui de São Paulo SP. Chico Barra, né? Esse é o Brasil que eu quero. Não. O Neymar também vai gol, né? Gol da Lombretta. Come gente. Ganha dinheiro. Ele apanha da Bruna Marquezinha. Ganha dinheiro. Faz anúncio. Ele apanha da Bruna Marquezinha. Qual é o anúncio? Ele apanha a grana. É o McDonald. E por que não? E por que não? E por que não? É, why not? E qual é o anúncio do intervalo que o Neymar não está fazendo? Vários. Vários, né? Vários. Esses são do Tite. São do Tite. São do Tite. São do Tite. Qual seria o bolão? Qual seria o bolão? Sérvia, Brasil e Sérvia então. Que fica aqui a próxima resenha. Bolão? 2 a 1. Brasil. Contra quem? Sérvia. 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 Se for contar Sérvia com S, 0 a 0. Se for contar Sérvia com C, 1 a 0 Brasil. Eu acho que vai ser 2 a 0 C. Zé Fernandes! Vocês pesquisem quem é Zé Fernandes. 2 a 0 C. 2 a 0 C. É o PT lá. Eu acho que tem isso. Como eu acho que a Sérvia vai precisar do resultado. Depende de hoje. Depende de hoje. Depende de hoje. Hoje a pessoa não sabe quando é hoje. As pessoas não sabem quando é ontem. As pessoas não sabem quando é ontem. As pessoas não sabem mais quando é hoje. É a polarização do Brasil. Cláudio, hoje não vai ao ar hoje. Vai ao ar hoje. Vai ao ar hoje. 1 a 1. Vai ao ar hoje. Essa é a Copa do 1 a 0. Eu vou cravar 1 a 0. Quem? Brasil. Foi 1 a 0 Brasil também. Então vamos lá. O merda de fazer bolão é que se o Brasil fazer 1 a 0, você fica torcendo para não fazer mais gol. Para ver se você acerta. Então não percam o próximo Resenha Tabajara logo em seguida ao Brasil e Certo. É isso aí, agente. Espera aí. Não vai ter nenhum caicai aqui no meio do jogo, não? Mais um, mais um. Mais um. Pensa lá. Geme, 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 filha da puta. Ó, geme. Exato. Não, não, não. Eu posso quebrar minha adivíncola. Eu senti o adivíncola. Muito bom, muito bom. Agora outro aqui, velho. Não, eu não vou cair não porque eu posso quebrar minha adivíncola. Eu vou cair aqui, eu quero cair. Pronto, eu não vou cair não porque eu tô muito... E depois reclama da interpretação do Neymar. É, mas o Marcelo sempre foi um canastrão do Bernardo. Não, você é um grande ator. Você é um grande ator. Eu sou um grande ator. Você é um grande ator, é um grande ator. Não, a Madureira fez uma coisa boa que é segurar a pé. A pé, tem que segurar a pé, né? Sendo que eu fui chargeado nessa, mas eu segurei nessa. Mas o... O Escobar falou a pé, cara. O Escobar falou a pé, ele falou a viagem.